Música Olá pra você que está acompanhando a programação da Luau TV. Pela segunda vez, nenhuma empresa apresentou propostas na licitação do transporte público em Friburgo, que ocorreu na última quinta. Apenas um representante da atual empresa, que presta o serviço na cidade, compareceu no pregão, mas sem propostas. E a licitação foi considerada deserta. Lembrando que a atual empresa está atuando no município, sem contrato de concessão. E a partir de hoje, o preço da gasolina cai 4% nas refinarias. A decisão foi tomada poucos dias depois da Petrobras aplicar uma alta nos valores. A expectativa agora é saber quando os consumidores vão sentir essa redução da gasolina. E a gente se vê daqui a pouco. Até já! Música Música Música